A tragédia na cidade de Antônio Almeida, que acabou em um grave acidente envolvendo uma canoa que transportava 11 pessoas e naufragou na tarde do último domingo no rio Parnaíba, tem comovido todo o estado e também chama para um alerta sobre a segurança no transporte aquático. O Corpo de Bombeiros está na cidade para tentar localizar o último corpo, que é de uma jovem, Fernanda Pereira, de 18 anos. Para atualizar as informações e também orientar sobre a segurança que deve ser adotada neste tipo de transporte, nós vamos falar agora ao vivo com a repórter Gorete Santos, que vai trazer mais informações para a gente. Gorete, que tragédia, né? Que notícia triste que a gente não queria dar aqui no Notícia da Manhã. Bom dia para você. Bom dia, Neera. A você e a todos. Pois é, a informação que a gente tem, né? Que era uma canoa de pescadores. Era um trajeto que era costumeiro. O pescador, inclusive, costumava fazer isso com a família, com amigos. A esposa dele, Juliane, e a filha, Júlia, morreram. Foram as últimas que foram encontradas dessas quatro pessoas mortas na tarde de ontem. Seis conseguiram sobreviver. E a babá da criança permanece desaparecida, Fernanda Pereira. A gente vai conversar agora com o Coronel José Veloso, do Corpo de Bombeiros, trazendo mais informações. Essas buscas continuam ainda sem novidade, Coronel. O que se pode ter de informações no dia de hoje? Bom dia. Bom dia. Bom dia, Neera. Bom dia a todos. As buscas continuam até o último porto ser encontrado. Há uma possibilidade ainda dela ser encontrada com vida, por que não dizer? Então, essa busca é uma busca mais ampla. Mas a possibilidade, a probabilidade é bem maior que tem. Então, essa busca está sendo feita ainda no local. Nós temos equipes fazendo, inclusive, com apoio de pescadores da região. A região é ampla, vale salientar. Também a profundidade é grande. Lá já fica na represa. Uma área de barragem, né? É uma área de represa da barragem. Então, o local do acidente já era em torno de 10 a mais metros de profundidade. Ou seja, a busca, a partir dos 2 metros de profundidade, é as escuras. Ela praticamente não existe. Então, nesse momento, a busca está sendo concentrada na busca de superfície. Esse corpo, assim como a embarcação, tudo que afunda, ele é arrastado. Ele já está a mais de 10, 15 quilômetros de distância. É uma possibilidade se não tivesse enganchado em alguma árvore que esteja nas margens do rio. Agora, embora seja uma área que é conhecida, né, da população, das pessoas que estavam ali naquela embarcação, do próprio pescador, que com certeza anda por aquele perímetro e conhece bem, mas chama a atenção a quantidade de pessoas, né, num tipo de embarcação como aquele, provavelmente também sem coletes. Tem alguma informação do corpo de bombeiros dessas circunstâncias em que essas pessoas se encontravam? Não, informações oficiais, assim, da gente ter exatamente como o fato aconteceu, a gente não tem. Mas é fato que algumas embarcações, essas de madeira, não são para transporte de passageiro. Elas têm uma capacidade limitada, essa capacidade, e mesmo essas pessoas que estejam utilizando a embarcação, qualquer que seja a embarcação, ela tem uma... Que tem esses preventivos, no caso, esse equipamento de segurança aqui, são as boias salva-vidas, os botes salva-vidas, no caso aí o colete, que esse é individual, ou seja, no caso de acidente, todos permanecem flutuando até chegar a uma condição de segurança. Então, é um equipamento extremamente importante para quem faz esse tipo, e a embarcação tem limitações que, aparentemente, foi superada. Um número de pescadores, normalmente, e no máximo, quantas pessoas? Ela varia muito. Na verdade, nós temos algumas situações de embarcações, vamos dizer assim, que dependem... ela não tem um valor definido, exatamente. A gente tem embarcações maiores e menores, então não tem um número definido. O que teria provocado esse naufrágio? Acidentes, ela envolve, vamos dizer assim, um alinhamento de fatos desagradáveis. A gente não pode até dizer exatamente, só uma perícia vai definir, mas certamente que houve um, vamos dizer assim, um alinhamento de circunstâncias. Estando na água, é uma situação complicada, porque você fazer gestão, por exemplo, de pessoas, ele funciona como rebanho, então... E a água, ela tem um comportamento... A embarcação não tem estabilidade, então qualquer movimento que você fizer, ele não tem atrito, ele vai fazer um movimento contrário, vamos dizer assim. Então, até alguém tentar saltar dessa embarcação, ela vai fazer essa embarcação afundar. Então, é uma situação complicada e que, no caso, estando em um local de maior profundidade, ele não tem como, vamos dizer assim, para reverter uma situação até de pânico, como chegou a ser relatado, por conta da embarcação estar pegando água. É muito complexo, quanto maior a quantidade de pessoas, mais difícil de fazer essa gestão. Qual seria a orientação, né, então? Já que se trata de algo cultural, mas tem que se manter essa segurança também? Inicialmente, a gente diria que o colete de salva-vidas é essencial. Eu até, a gente até, eu tenho até essa prática de utilizar as águas, pescar, recomendo, inclusive, porque não dizer, eu acho que é um potencial que nós temos. Nós temos embarcações com segurança. O nosso litoral, nós temos embarcações, vale salientar que é aquelas embarcações, aqueles coletes de salva-vidas, eles são essenciais, eles são importantes, tem normas para aquilo ali, ou seja, um acidente com a embarcação dessa natureza é o caso da gente analisar justamente essa condição de segurança da embarcação, desse fato bem particular, a embarcação de pescadores. Não é uma embarcação comercial, é a embarcação que nós temos fazendo passeios turísticos no nosso litoral, por exemplo. Muito obrigada, coronel José Veloso, pelas informações prestadas. Aqui é o Notícia da Manhã. Felizmente, né, Neyara? Quatro pessoas mortas, uma ainda desaparecida. Situação realmente muito triste. Neyara? Ok, então. Muito obrigada, viu, Gorete? Então, fica a dica aí. Vai utilizar uma embarcação mesmo, sabendo nadar, utilizar o colete de salva-vidas. E a Marinha do Brasil, por intermédio da Capitania dos Portos do Piauí, informou por meio de nota que designou uma equipe de salvamento e resgate para ir até o local, obter mais informações e que vai ser instaurado um inquérito administrativo sobre este acidente e também fatos da navegação para apurar possíveis causas e a responsabilidade por este acidente. A Marinha do Brasil pede que qualquer situação que possa afetar a segurança do tráfego aquaviário seja informado por meio do Disque Emergências Marítimas e Fluviais, que é o 185. É esse o número, 185.